Olá pessoal, eu sou Pedro Zorier, professor e designer, e hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer de forma rápida um calço pra porta feita com cola quente. Pois é, meus amigos, usando cola quente a gente consegue fazer uma série de objetos que são super úteis. Um deles é esse calço que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Então, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. Pra fazer isso, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Vocês vão precisar de cola quente, que pode ser colorida como essa daqui. Você vai precisar também de uma pistola de cola quente potente, como essa aqui que tem 150 watts. E com isso, você vai poder fazer esses belíssimos calços de diferentes formas e tamanhos. E como material pra gente utilizar como molde, vocês vão usar materiais que você encontra pertinho de você. Como, por exemplo, esse pote aqui que foi usado pra condimentos. Ou essa tampa que é usada em garrafas de sabão líquido, né? Ou mesmo esses tubos que são usados pra vitamina C. Vários materiais servem pra gente fazer esse nosso calço pra porta. E eu vou mostrar pra vocês como fazer. Vamos lá. Uma das principais características de um bom sistema pra travar debaixo da porta, é que ele tem esse formato de rampa, né? Pra formar essa cunha. Por quê? Ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ficar debaixo da porta e aqui ele vai travar. E o importante é que essa altura daqui tem que ser um pouco maior do que esse espaçamento da porta pro chão. Então, se ele for muito fino, como esse daqui, ele vai passar por baixo. E não vai travar em nada a porta. Então, essa altura daqui é muito importante. Que vocês devem medir pra saber em que tipo de porta você vai utilizar. E se o calço for muito alto, ele não vai travar direito. Então, essa rampa, ela tem que ser suave o suficiente pra me permitir o travamento. E a outra coisa é que eu não posso usar um material como esse aqui, que é madeira, que ele deslize pelo piso, né? E aí, não vai travar nada. Então, a cola quente, ela promove um bom sistema de travamento, porque é um material flexível e parece meio emborrachado. E como é que a gente vai obter isso a partir das formas, por exemplo, de um copo, como é um cilindro, né? Esse pote daqui. Ou mesmo, uma forma de um tubo. É fácil, gente. E eu tenho isso aqui pra poder ilustrar pra vocês entenderem. Se eu colocar a cola quente nesse pote, ela vai ficar por igual. Se eu quero criar essa inclinação, basta eu apoiar ele pra eu conseguir o nosso formato de cunha. Olha só que legal. Que é basicamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar, por exemplo, aquelas tampas que tem um formato cilíndrico, ou o tubo de cebion que tem um formato cilíndrico, e vão cortar ao meio, como eu fiz aqui, e colocar ele inclinado, de tal forma a criar essa inclinação. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá? Primeiro a gente vai pegar a tampa e fazer uma marcação, né? Pelo meio da tampa. A gente vai dividir a tampa exatamente no meio. Pra isso eu vou usar essa régua aqui pra me auxiliar pra fazer essa marcação da linha de corte, né? Começo aqui pela parte de cima da tampa, que tem uma marcação do meio já. E depois aqui na lateral você apoia a régua pra criar um esquadro, né? Pra ficar tudo alinhadinho. A mesma coisa a gente faz no outro lado. E depois que a gente fizer essa marcação, a parte mais difícil é ser nessas bordas aqui da tampa, né? Aí eu vou ter que fazer manualmente aqui, sem a régua, né? Vocês podem até querer usar a régua, eu acho mais complicado. Eu vou fazer aqui a marcação direto com a caneta e tentar manter o máximo desse alinhamento aqui. É claro que depois, quando eu for passar com o estilete ou com a tesoura, né? Eu já vou ter um alinhamento também por causa do estilete e por causa da tesoura. Isso aqui é só pra gente ter uma coisa aproximada da marcação do meio. Bom, agora que tá tudo marcado, eu vou vir aqui com o meu estilete e começar a fazer os cortes. E eu começo sempre pelos cantos, que são a parte assim mais difícil de cortar, né? Que ali o material é mais resistente. Então, primeiro eu vou pra um lado, depois eu vou pro outro, pra fazer esses primeiros cortes, que ali o material é mais duro. E depois que eu tenho esses dois cantos ali já cortados, né? Vou fazer aqui um pouquinho de força. Eu desço pras linhas de corte. Muito cuidado aí quem for usar o estilete pra não se machucar, né? Você pode também tentar usando uma tesoura. Nada contra, né? É só porque eu tô acostumado a usar esse estilete. Então aqui, ó, na parte de cima, vou juntar. E aqui é só descer, né? Tem que abrir aqui um pouquinho pra encaixar de novo a lâmina. E aí, ó, só descer aqui. Tem gente que usa até faca quente pra fazer essas coisas, né? Como eu não... Já são dois problemas, a lâmina e mais o calor, eu prefiro ficar fazendo isso aqui a frio mesmo. Faço aqui a mesma coisa aqui do outro lado, né? Tranquilo. Um corte simples de ser feito. E agora eu tenho dois moldes. Eu já poderia usar ele assim. Só que ele fica balançando. Vocês estão vendo que ele fica sacudindo pra um lado e pro outro? Aí eu vou usar alguma coisa pra calçar. Vocês podem usar massinha de modelar, qualquer coisa pra calçar. Eu vou aproveitar que tem esse pedaço aqui do plástico, fazer um picote e fazer umas perninhas pra impedir esse movimento. Agora a gente já pode passar um desmoldante. Gente, eu tô passando aqui uma cera. Você pode usar cera de carnaúba, cera usada pra pulir carro, você pode usar vaselina, você pode usar óleo, você tem que usar algum material que facilite, digamos, a extração da peça, né? Ou a não aderência da cola ao material. Apesar desse plástico ser polipropileno, que geralmente é difícil de você colar com cola quente, como é uma superfície grande, a gente recomenda passar um desmoldante, né? Eu aqui tô passando cera de carnaúba. E eu vou passar três demãos, ou seja, eu passo uma vez, espero secar, do polimento, passo de novo, né? Ou seja, o importante é ter ela bem isolada, né? Então, vocês vão ter que pegar isso daqui e passar muitas vezes, né? Eu passo pelo menos três vezes camada de cera aqui pra facilitar depois, na hora de tirar a peça do molde. Aí depois que ela já tá com a cera aqui em cima, tá pronto pra gente começar colocar a cola quente dentro do nosso molde, né? E espera a pistola esquentar bastante, porque senão você vai ficar fazendo muita força usando o gatilho. Notem que tá esfriando e ficando branco. Eu vou levar agora isso aqui pra geladeira pra esfriar mais rápido e trago pra vocês verem como é que ficou. Então, agora que tá tudo bem rígido, né? A gente pode remover a peça do molde, né? Eu recomendo que você tente afastar o plástico da peça, né? Puxando o plástico, né? E se você tiver uma fresta, você joga um pouco de WD-40 que ajuda a soltar, né? Outra coisa que ajuda a soltar é você colocar entre a peça e o molde uma espátula de plástico. Poxa, isso ajuda pra caramba, né? E vai dar um pouco de trabalho, mas você vai conseguir, né? Essas peças maiores sempre são as que criam mais aderência e então dá mais trabalho. Mas nada impossível de tirar, né? Você vai com calma, empurrando aqui, empurrando lá e aí quando você menos esperar você faz um pouquinho de força e o negócio todo solta, né? Com o molde que eu usei de C-B1 foi mais fácil. Essa daqui foi um pouco mais complicado. Então, olha só, vai passando pelas laterais, embaixo, do lado e aí chegou uma hora que, ó, soltou tudo e aí tá pronto pra utilizar. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó, usando uma pazinha daquelas de brincar com areia das crianças. Essa daqui, daquele pote de condimentos, ó, ele que tava aqui dentro. Aí eu fiz esse calço de porta. Esse aqui que a gente fez junto e com o tubo de C-B1 eu fiz esses daqui. Olha que legal. Ficaram bonitinhos. Né? Então, deixe lá nos comentários como é que você fez o seu calço de porta. Né? Que tipo de utensílio você utilizou pra fazer o seu calço de porta. Posta lá pra gente e não deixe de se inscrever e deixar um like lá pro nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.